Bom dia! Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana. Eu rogo que a graça, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Como é bom receber de presente das mãos de Deus um dia e uma nova semana para estudar, trabalhar e viver em amor e com amor e por amor com aqueles que Deus nos confiou. Ouçamos o que as senhas diárias previstas para o dia de hoje têm a nos dizer. Salmos capítulo 23 versículo 5 diz assim Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Dos Evangelhos, a leitura é Marcos 14, versículos 3, 4 e 6. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Amados e amadas, a palavra de hoje, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos lembra da comunhão de mesa. No Antigo Testamento, que Deus prepara um lugar especial, a mesa, para cada um, cada uma de nós, como convidado de honra. Assim também, Jesus está sentado à mesa em Betânia, na casa de Simão. E ali uma mulher, então, liunge a cabeça com um perfume muito caro. E os demais ficam amorecidos com isto. Mas Cristo lembra, né, que é necessário deixar esta mulher em paz. Por que que vocês a estão aborrecendo? Ela fez uma coisa muito boa por mim. Como é bom podermos ouvir que façamos nós também coisas boas para Deus, o Senhor. Que façamos nós o melhor, uns para com os outros. Pois, fazer o bem para que Deus se alegre conosco, é praticar o amor em relação ao nosso próximo. Palavras de Paul Gerhardt, tu me assentas à mesa, fazes com que eu me refresque quando o meu adversário provoca muita dor no meu coração. Tu unges a minha cabeça com óleo e enches meu corpo e minha alma, que estavam vazios e sedentos com medidas cheias. Deus, preencha a nossa vida com a tua paz, com o teu amor, com o poder do teu Santo Espírito. Preencha o nosso dia, a nossa semana, com aquilo que é do teu agrado, mas que nós possamos permitir a tua ação poderosa em nossa vida. Amém. Felizes, sejamos nós por fazermos a vontade de Deus o Senhor. Que assim seja. Amém. Amém.